Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar da minissérie que estreou hoje na Netflix um dramão que se chama Um Dia É, provavelmente você já ouviu falar dessa história deste livro e também do filme com Anne Hathaway há um tempinho atrás É exatamente essa mesma história eu vou comentar sobre ele com um spoiler então fiquem aqui à vontade antes se inscreve no canal dá o seu like no vídeo comenta o que vocês acharam dessa série bora fazer essa análise crítica Como eu já adiantei pra vocês essa minissérie é a mesma história do livro homônimo Um Dia escrito há algum tempinho aí 15 anos atrás e nós temos agora um outro elenco eu assisti o filme da Anne Hathaway que também é adaptação dele e pra mim aquele filme é muito bom Vou falar o que eu achei são 14 episódios nessa minissérie da Netflix nós temos aí dois protagonistas novos que são o Leo que faz o Dexter e a Embika que faz a Emma nós temos esses dois aí nessa minissérie então é um pouco ousado você fazer novamente uma coisa que já deu certo e realmente deu certo no filme só que o autor disse que ele queria fazer algo que fosse análogo a ler um livro e ele acha que o formato de série pra TV fica bem melhor do que um filme pois bem a gente vai comentar todos esses pontos mas antes vou começar falando da história mesmo em si a minissérie ela tem 14 episódios como falei pra vocês mas bem curtinhos né tem uns episódios de 20 minutos 25, 19 minutos será que precisava ser tantos episódios assim? eu já tinha recebido os 10 primeiros episódios consegui ver hoje os 4 últimos mas eu sinto que tem aí seus altos e baixos começando a falar por exemplo do primeiro episódio é um episódio onde nós temos esse encontro do Dexter e da Emma na formatura que é onde eles se conectam e conversam e onde tudo vai rolar eu acho legal acredito sim que os dois tem química mas eu pendo pro lado do Dexter do que da Emma a Emma demorei pra me conectar com ela demorou bastante mesmo achei ela uma personagem chata, chata e assim ai é a personagem mesmo que é realmente chata não me trouxe carisma inicialmente com a Embika fazendo esse papel é claro que não tem como a gente se desvencilhar da Anne Hattway fazendo vai ser muito difícil esse distanciamento mas as coisas começam a melhorar lá pro sétimo episódio e falando basicamente da história eles são um casal que se conhecem ele é sempre aquele cara que já dormiu com metade das meninas da escola e tal só que a conexão dele é a Emma então os dois se dão bem tem uma noite juntos e eles tem essa verdade entre os dois de que eles sim vão continuar se falando vão manter contato e a história vai contando todo dia 15 de julho que eles ficam juntos ou até se encontram tem momentos que vai mostrar eles separados tem momentos que vai mostrar eles juntos mas são 20 anos de história né eu acho que mais do que tudo é uma história sobre encontros e desencontros mas mesmo assim eles tem aí essa conexão eu fico com a impressão de que toda hora você fica ai vai se encontra logo vai vai acontece logo vai não sei o que eu fiquei impaciente por ter assistido de verdade essa é a minha primeira impressão mas em relação a toda a parte técnica da série eu acho muito bom que tem toda a ambientação necessária então se a gente vai contar a história de 20 anos a gente tem na tela toda a produção necessária pra contar essa história de todos os 20 anos então na ambientação de 1900 e tralala depois vai indo pra frente o cabelo vai mudando a maquiagem vai mudando as roupas vão mudando a ambientação as músicas vão mudando isso é super interessante e também como eles trabalham todas as locações o episódio da Grécia ambientes externos ambientes internos é muito importante ainda que estejamos falando sobre um romance nós temos aí um casal protagonista nós temos outros personagens que são super importantes a Sylvie quando vai aparecer no final toda a carga dramática que ela tem junto com o Dexter a Emma na sua vida na sua carreira então os episódios eles vão melhorando ali a partir do sétimo episódio quando as coisas já vão indo pra contemporaneidade do um ao sexto episódio fica aquela coisa chata e não anda muito repetitivo então achei alguns episódios desnecessários de verdade mas eu acho que diante de toda a história a história mais comovente é do Dexter pela carga emocional e dramática que ele traz aqui pra tela no momento em que ele tem a cena ali com a mãe quando ele briga ali é uma coisa muito forte e é algo muito pesado pra o que ele traz pra vida dele então mesmo que ele seja um apresentador de game show e tenha ótimo carisma é um cara bonito é um cara que chama atenção ele também tem a vida vulnerável o que ele mostra muito pra Emma isso eu acho incrível como a série trabalha aqui até porque quando você trabalha em série você tem tempo pra desenvolver e não dá pra negar o Dexter tem o melhor desenvolvimento aqui de todos os personagens em relação a Emma eu acho que a Emma ela fica chata ali até o sexto episódio no sétimo ela vai melhorar quando os dois estão ali no jantar depois eles saem da briga acho que é um momento necessário que os dois precisam ter e também que mostra os altos e baixos do casal porém quando a vida deles vai evoluindo eu sinto que nos episódios finais as coisas foram ficando um pouco corridas vamos dizer assim apesar de ter 14 episódios então parece que foi mal aproveitado esse tempo nos episódios por exemplo, o divórcio do nada o cara se divorciou ok, me divorciei, beleza eu acharia mais interessante mostrar o processo do divórcio nos episódios do que aquela coisa repetitiva nos seis primeiros episódios, sabe? então a emoção veio pra mim nos episódios finais e aí a gente vai falar sobre ele também no filme um dia eu chorei muito de verdade quando tem aquela morte trágica da Emma que é onde realmente eles vão se acertar então quando eles decidem se acertar demora aí mais de dez episódios aí você fica assim meu Deus, esperei dez episódios pra eles acontecerem até que eles acontecem e no momento que eles acontecem fica muito bonito, né? então eles têm as cenas de sexo tem bastante momentos ali também que foi trabalhado aqui nessa minissérie tem ela falando olha, se você me decepcionar eu vou ficar muito brava e não sei o que é interessante porque assim o Dexter sempre soube, né? sempre não, né? o Dexter no momento que ele soube que era a Emma ele foi atrás dela e ela deixou o Jean pra poder ficar com ele é bonito, esse momento é o momento que eu falo ai, até que enfim isso aconteceu até então parou a minha impaciência e eu realmente entrei no drama e comecei a ficar empolgada com a série até então a gente também sabe que o Dexter ele teve uma família com a Sylvie tentou com a Sylvie Sylvie traiu ele, ó escaradamente apesar que ele também, né? beijou a Emma em um episódio acho legal mostrar essa realidade eu acho que é um casal muito real eu gosto desse casal literário eu gosto como eles trouxeram isso também pra ter ela nesse formato de série porque a gente se sente muito empático com as situações, né? tanto a vida da Sylvie como o mãe o Dexter também ele, pô a vida na carreira não tá a mesma coisa ele já envelheceu ele já não é a mesma pessoa então oferecem um trabalho pra ele, né? o cara que oferece trabalho é o cara que tá pegando a esposa dele então assim é tudo um drama numa loucura tudo embolado mixado acho isso muito bom que são os episódios ali do sétimo em diante então mais uma vez reafirmando alguns episódios que poderiam não ter acontecido mas apesar disso pelo menos foram episódios rápidos no momento que o Dexter já tá com a Emma as coisas vão encaminhando e a grande frustração dos dois é a relação a filhos, né? já tá um ano tentando filhos e tal acho legal também eles colocarem em todo momento em que tempo que a gente tá, né? que ano que dia que a gente tá é importante é interessante quando você coloca isso em audiovisual na cena você traz o espectador pro que você tá falando e exatamente o tempo que você tá dizendo e é engraçado que parece na vida do Dexter as coisas vão se repetindo, né? toda a frustração da mulher em relação a Sylvia ali quando ela fica brava com ele chama a Jasmine que é a filha de Jazz e depois ele vai viver isso também com a Emma ela frustrada também briga com ele no dia que ela briga ela deixa uma mensagem que é o dia da morte eu achei a morte assim, bem rápida eu não senti de verdade no momento mas acho que o momento da emoção é quando a gente percebe que agora ele perdeu o chão dele e aí que as coisas vão ficando mais emocionantes dá até um nó aqui na garganta de falar porque um dia ele traz uma história muito real de perda, né? mesmo que ele tivesse essa conexão com ela esses 20 anos que eles ficaram juntos mesmo não estando no compromisso mas traz uma realidade muito difícil de perder aquilo que você tem quando você tá no seu melhor momento e o Dexter acaba sentindo isso eu gosto quando o tempo vai passando, né? passa-se dois anos e ele recebe todos os amigos Silvio junto ai gente a Tilly o cara que a Emma dispensou também logo nos primeiros episódios é importante aí você começa a entender porque daqueles seis primeiros episódios vai ser tão repetitivo porque vai mostrar todas as pessoas com quem eles se envolveram durante a vida e aí essa volta é muito boa e quando tem o cara o senhor que é o Steve eu acho se não me engano ele fala pra ele acho que você tem que começar a viver como se ela estivesse aqui e aí ele fica meio incrédulo aí ele pega e fala assim porque eu tô fazendo isso ele também tá vivendo essa dor ele também tá sentindo esse momento então acho que um dia cumpriu aqui a missão nessa minissérie com esses momentos de demonstrar história e contar a história mesmo que um pouco arrastada mesmo que eu tenha ficado impaciente né olhando pra parte técnica esse é o meu sentimento mas olhando pra história em si foi cumprida gosto da química entre a Embica junto com o Leon né eu falo Leon mas pode ser Léo acho que é Leon mesmo e foi bom né de preferência prefiro série prefiro filme ainda prefiro filme acho que não consigo me desvincular da imagem da Emma junto com Anne Hathaway mas a Emica acabou cumprindo ali o papel também apesar de eu ter gostado mais da atuação do Dexter mas juntos eles funcionam eu acho que essa minissérie é uma minissérie que a galera vai gostar que a galera vai assistir vai se emocionar mas fiquem firmes assim né assistam os 14 episódios porque vai valer a pena me conta aqui nos comentários o que vocês acharam não esqueçam se inscreva no canal dá o seu like no vídeo espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau